Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês um almoço que eu sempre faço aqui em casa. As crianças adoram, todo mundo gosta. É rápido e fácil. Vamos lá pra receita? Aqui tem três mandioquinhas. Eu cortei elas assim pequenininhas e vou levar pra cozinhar. Enquanto a mandioquinha tá cozinhando, eu vou fazer a carne moída. Eu vou colocar um pouco de banha na panela. Você também pode colocar azeite. Aqui tem meio quilo de carne moída. Vou colocar sal. Vou colocar um dente de alho. E se você quiser, também pode colocar cebola e mais temperos que você goste. Eu vou fazer assim, bem simples, bem rápido. Agora eu vou desligar que já tá pronta a carne. Enquanto eu fazia a carne, a mandioquinha já ficou super macia. Olha só, a mandioquinha já tá super macia. Agora eu vou amassar ela e fazer um purê. Vou colocar um pouco de sal. Uma colher de sobremesa de manteiga. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, gente. Assim já tá pronto. Olha que delícia. Mas você ainda pode incrementar mais um pouco. E colocar um pouco de queijo ralado. Um pouco de orégano. Um pouco de orégano. E levar no forno até o queijo derreter. Olha só, gente. Deixei só 10 minutos no forno. Olha que delícia, gente. Você pode comer com arroz e feijão, com salada ou mesmo puro. Fica uma delícia. Super fácil de fazer, rápido. E se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.